Oi! Tô aqui, sentadinha no sofá, só esperando as meninas chegarem. Eu tô super curiosa e ansiosa pra conhecer ela, gente! Vocês não sabem. Ai, meu Deus! Vai, Brasil! Vai ter que dar certo, gente. O Brasil vai ter que ganhar. Pelo amor de Deus! A pessoa fica com a câmera na mão, tirando fotos minhas o tempo todo. Quem aguenta? Olha essa meia. Atenção pra meia, Brasil. Bom, olha, gente, essa maquiagem. Que bonitinha. Eu adorei. O Gabriel arrasou demais. Olha quem chegou aqui. Que maravilhosa! Que bonitinho. Olha, gente. Tudo bom? Gente, as meninas acabaram de chegar aqui. Olha, gente, a Sarah trouxe várias coisas aqui de Minas. Olha, nossa. Trouxe. É um boi, né, que ela falou. Um boi. É, um boi, as canequinhas. Queijo. Queijo! Que máximo! Gente, as meninas estão me falando aqui que o povo não acreditava que era verdade. E o povo não acreditou nela. E pra quem não acreditou nelas, ó. Onde elas estão? Estamos aqui, estamos aqui. Chora! Tu vai mandar o vídeo pra quem? Pra minha família. Família Marques, ó. Valeu a pena. Chupa, chupa! Ó, gente, que legal. Que nem uma das meninas conheciam o Rio. Acho que essa é a parte mais legal de conhecer o Rio. Valeu. Vamos perguntar aqui pras meninas o placar. Qual é a de vocês? 2x0. E o teu, Sarah? 4x1. Eu acredito. Tudo, Wagner? Eu tô com o Maico. 3x1. Gente! Tá me fingindo, tá me fingindo. Eu sabia que eu fingindo. Eu não me... Eu tô com o Maico. 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 E pode descer, vai E soltou, mas o pé tem que continuar a grudar Passa uma folga aqui Passa uma folga de resumidado Passou a folga, grudou o pé Assim